Se abre o céu e acalma o mar Vou navegar em águas bem tranquilas Se um dia é frio no outro o sol aquece Se o rio percorre a favor não vou compor Canção de lamento dos tormentos eu faço um louvor Tem coisas que ninguém pode mudar E é certo tudo novo se fará Não mais as circunstâncias farão A brilhantar ou impedir sorrir o meu coração Secou-se o rio já não há mais o mantimento Começa o sofrimento de quem não viu detalhes nessa história Se a chuva molha maus e bons sem distinção Regando a semente estou contente em meio à inundação Tem coisas que ninguém pode mudar E é certo tudo novo se fará Não mais as circunstâncias farão Não mais as circunstâncias farão A brilhantar ou impedir sorrir o meu coração Não mais as circunstâncias farão 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 Legenda Adriana Zanotto